O que é isso? Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vendi já alguns itens, beleza? Vamos pegar aqui os itens, ó lá, sucesso! Coloquei aqui só pra fazer um teste e conseguimos aí vender todos estes itens. Eu já coloquei aqui um item pra poder tá vendendo também, ó, lâmina de ferro, beleza? E vamos aqui, que tem algumas coisas aqui pra ele poder tá, pra eu poder tá entregando pra ele, ó. Tá faltando matinho e madeira, deixa eu já colocar madeira, beleza? Deixa eu pegar aqui, ó, acho que tem na minha bancada pessoal, hein? E tem bancadas ali também, no vídeo anterior eu não mostrei, mano. Deixa eu ver aqui. Cadê? Acho que deve tá no depósito do clã. Beleza, vou pegar aqui alguns matinhos. E nesta área aqui, ó, vamos ver. Já tem, ó, bancadas aqui disponíveis, hein? Clicar aqui. Ó, escolheram a bancada, a básica, que é a bancada de serraria e o forno de função. Vamos fazer o seguinte, no level 7, ó, level de desenvolvimento de negócio 7. Vai liberar as outras ali, ó. Bancada da maçonaria, mesa de costura, bancada de oficina, level 18. Porto, leito cirúrgico, torno. Ah, são bancadas aqui, ó, que a gente vai precisar ali. Tá utilizando aquele lá, olha. Ó, tem um player ali também visitando aí o nosso clã, mano. Tamo junto, é isso mesmo. Ó, deixa eu construir aqui a bancada. Vamos lá. E a gente vai conseguir, a gente tem que montar aqui, beleza? Só que antes de montar ela, deixa eu colocar os itens aqui que tá pedindo, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos finalizar e vai, ó, o projeto aleatório a recompensa. Vamos dar uma olhada aqui, eu não vi muito bem como é que funciona isso aqui. Temporada de mercado, loja, faça comércio com outros sobreviventes, venda itens na sua loja, beleza? Beleza, desenvolva seu negócio, tá? Um negócio precisa de investimentos. Eles ajudam a atrair mais clientes e a descobrir novos lugares inexplorados para conseguir mais projetos. E a popularidade, ó, pra aumentar a popularidade aí da sua loja para atrair mais clientes, junte-se a outros comerciantes para transformar seu bairro no maior centro comercial da cidade, hein? Então, beleza. A gente tá no level 2, vamos finalizar aqui, vamos ver o projeto. Olha, ó, ganhamos um projeto de pé de cabra. Agora você pode produzir este item. Sucesso, hein? Deixa eu colocar já esse aqui que tá pedindo. Eu vou pegar o restante que falta ali, hein? Vamos ver aqui nos... Ó, e já ganhamos prêmios ali, hein? Sucesso. Vamos ver aqui como é que faz. Ah, isso aqui já vai ajudar, hein, mano? Pra gente poder tá matando mais zumbis ali. Tá, tipo, bem parado. O que a gente vai precisar aqui? É o mar... É aquela folha... O pano e frutas, né? Eu acho que eu vou lá dar uma farmada nas frutinhas. Tinha um monte de frutinha ali. Eu acho que acabaram utilizando elas. Deixa eu ver, eu não tenho nada aqui. Então vou lá pegar algumas frutas e já volto aqui com vocês, beleza? Beleza, já fui lá pegar algumas frutas. Deixa eu entregar aqui agora pra ele. Entregar esse pano também. E local para bancada. Ó, vai adicionar um local aqui agora para bancada, hein? Level 4, você pode fazer mais uma bancada. Agora pra aumentar a nossa popularidade, hein? Vamos lá. Precisa do matinho. Deixa eu ver se eu tenho um matinho aqui. Deixa eu entregar e vamos finalizar, hein? Beleza, agora a sua loja atrai mais visitantes. Vou estar pedindo mais coisas aqui, ó. Projeto aleatório. A gente vai precisar craftar uma mochila. Beleza, deixa eu pegar aqui as coisas que está pedindo. Mas tem aqui o... Deixa eu colocar algumas coisas aqui. Mano, é muito ruim esse espaço, velho. Não dá pra colocar nada. Vou colocar esse aqui, esse aqui. As ataduras eu tô com elas aqui. Beleza. Ok. Só vai faltar a mochila. Não dá pra gente craftar a mochila, velho. Ah, dá sim. Ah, a mochila é facinho de craftar. Deixa eu pegar aqui a corda. Mano, o único ruim é que toda hora tem que ficar vindo aqui. Ah não, deixa eu ir no depósito do clã. Beleza. Já a gente vai ter que ir atrás deste mato, hein? Projeto aleatório. Agora conseguimos o taco provisório, mano. Sucesso. Beleza. Vamos entregar... Ó, novas bancadas. A gente vai conseguir... Vamos ver até quando a gente consegue aqui. Chá de fruta, mano. A gente vai precisar fazer chá de fruta. Deixa eu... Colocar pra cá. Olha lá. Não vai. Tá ok. E coloca essas madeirinhas aqui. São bem rápido enquanto... A gente vai fazendo outros objetivos. Eu não vou nem fazer aquelas bancadas lá. Vou farmar. Deixa eu pegar essas coisas aqui, hein? Mano, deixa eu tirar essas madeiras daqui. E eu tenho taubas aqui, ó. Deixa eu... Tem bastante tauba aqui, mano. Ah, tem carvão, mano. Olha os carvões tudo aqui, eu moscando. Eu acho que até tinha carvão ali também. Eu não vi, hein? Deixa eu... Liberar um pouco desse espaço aqui, mano. Tá, só vou colocar três aqui. Vamos fazer... Eu acho que aqui pede carvão, né? Deixa eu... Nossa, mano. Carvão pra fazer água? Não, não mesmo. Beleza. Então deixa eu fazendo aí o chá de frutas. Deixa eu já comer isso aqui. Tá pedindo três, né? Vamos já colocar o restante dos itens. Cadê aqui? Aqui, aqui. E falta só o chá de fruta, hein, mano? Deixa eu colocar algumas... Compraram, mano, o barato que tava aqui. Não, não... É, compraram, ó. Aquele carinha que veio aqui os caras comprarem, mano. Então isso aqui realmente vende bem, mano. Vamos ver algumas coisas pra colocar ali pra vender, né, mano? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, deixa eu colocar algumas coisas aqui pra gente vender. É, vamos colocar esse aqui, vender. Vou deixar o preço, não vou aumentar não. Vou deixar o preço que tá aqui. Caramba, interessante mesmo esse daqui. Ó, dá pra gente vender carne também. Legal, hein, mano? Tem que deixar coisas aqui, ó. Até essa bota aqui eu consegui farmando. Muito interessante mesmo, galera. Muito legal. Comentem aí que vocês... Mano, eu vou colocar aqui que tá sendo fácil pra farmar isso aqui, ó. Então vamos deixar aqui pra venda. Ó, já tem gente aqui, ó. Já tem gente, ó. Ah, moleque doido. Sossega que eu ainda tô... Tô, tamo arrumando aqui, hein. Caramba, mano. Que legal, mano. Ele tá indo embora, eu acho. Ele vai dar uma olhada nas bancadas ali. Vamos ver se tem... Ó, já tem outra aqui disponível, né? Você viu o que desbloqueou lá? A gente pode escolher mais uma bancada. Então vamos ver aqui. Ó, a gente pode fazer três de serraria. Vamos colocar aqui a função. Aí a gente vai precisar craftar elas. Beleza? Eu não vou usar esses itens aqui agora porque eu vou... Eu vou dar prioridade aqui, ó. Mas aquelas bancadas lá é só a gente farmar que a gente vai conseguir. Deixa eu ver. Olha o tanto de itens que a gente já conseguiu. Ó o taco. Olha, mano. Já dá pra produzir aqui. Mano, aqui a coisa a gente vai ter que farmar bastante, mano. Quantas chás de frutinhas são? É três, se eu não me engano, né? Vamos ver os prêmios que a gente já conseguiu aqui. Nossa, mano. Olha o tanto, mano. Também é fácil, velho. Nossa, já pegamos o level 10, mano. Essas ações aqui... Nossa, que decepção. Que decepção. Eu guardei todas essas ações aqui pra poder estar usando no setor 7, né? Aqui no cratera. E eles mudaram. Eles simplesmente mudaram, mano. Isso que eu achei... Velho, eu achei horrível. Ridículo isso. Caramba, eu consegui pegar o level 10 aí, mano. Então é muito fácil aí pra gente poder estar upando aí. Pelo menos até agora, né? Vamos ver aí depois como é que vai ficando aí o level, né? Porque pelo que eu vi, vai começando a ficar mais difícil, hein? Então, produzi aqui já os cinco chás de frutinhas, né? Vamos entregar aqui. E vai liberar novas bancadas, hein? Olha ali, level 7. Agora você pode construir um novo tipo de bancada. Já tá pedindo mais itens aqui. Vamos colocar. Nossa, mano. 50, velho. Ele tá precisando deste ferro, mano. Se eu não me engano, eu tenho aqui. Não vou pegar ali, não. Deixa eu já retirar essas coisas que tem aqui. Aí, beleza. Viu? 20. Local para a bancada. Então, liberando os level 8, você pode fazer mais uma bancada. Aqui já vai começando a ficar mais overpower, hein, mano? Sem ali, velho. Eu acho que eu não tenho esse daqui por enquanto, não, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Mas eu acho que eu não tenho, não. Vou ter que... É, eu não tenho, não. Mas o bom é que, pelo menos, já liberou mais espaço aqui, né, velho? Depois do clã não tem nada. Então, esse aqui eu vou ter que ir lá farmar, né? Colocar as borrachas aqui. Vou ter que farmar um pouquinho mais. Lá matar alguns animais. E fazer carne, né, né? Então, por enquanto, está de boa. Mas, pelo que eu vi ali, vai ficando muito overpower, né? Tem bastante carne ali para a gente poder estar fazendo. Vamos ver aqui que liberou novas bancadas, né, ó. Ah, então agora a gente consegue fazer aqui. Bancada da maçonaria. Mesa de costura. Olha, velho. Sucesso, hein? Vamos colocar aqui mais uma... É, tem que escolher bem essas bancadas. Por enquanto, eu vou deixar assim, beleza, galera? E vou lá dar uma farmada, né? Para poder conseguir mais itens. Ó, até agora está sendo fácil aqui, né? Já conseguimos mais níveis aqui, ó. Bastante energético. Estou com um monte, mano. O que eu não vi foi o item lá de coleta automática. Eles colocaram um monte dessas ações aqui para a gente estar utilizando no mapa global. E não deu nenhuma, nenhuma ração nova ali. Muito, 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 muita palhaçada isso daí, hein, galera? Mano, então esse foi o vídeo de hoje, beleza? Eu vou finalizar aqui. No vídeo anterior a gente já pegou aqui a estação de trem, né? Foi visitar outros clãs aí. Vou ver se eu faço um vídeo aí também mostrando aí outras áreas conforme eu for liberando, tá? Até o momento aqui só tem essas áreas aqui disponíveis, beleza? Então construímos aí algumas bancadas. Parece que já vendi aqui alguma coisa, ó. Já vendi, sim, ó. Entendeu? É só ir colocando os itens aqui que os caras vão comprando, beleza, galera? Então sensacional, muito louco. Gostei disso daqui, ó. E pode ver que a gente já está com 680. Já dá para a gente alugar lá. Olha, mano, muito legal mesmo, hein? Muito legal. Conseguimos aí já mais pontos. A gente tem que vender bastante aqui, né? E tem essa opção aqui. Deixa eu ver se ela está disponível. Desse carinha aqui, tá vendo, ó? Ele consegue chamar a atenção. Você pode estar usando aí. E o tempo de efeito é de 3 minutos. Então sempre quando você quiser que venha pessoas aqui visitar, você clica nesta opção, tudo bem? Então espero que vocês tenham gostado. Se chegou no canal através deste vídeo, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Marque as notificações para não perder até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fui. Fui.